Minha mochila, me comando Eu vou fazer voando Dá-lhe, avô lhe nasce ali, chegei solé Não é ter café de folhinho, zinhua-lhe Namor de noite é namor, bebe de leite é namor Tu sabe o mais que é, dirilite, não é que é velho Abre chão de bovão, se quer mais ser bovão Abre chão, se quer mais é, dirilite Afe Mãe na pele, afe mês umaância achando Afe Mãe na pele, afe Mãe na pele, afe Mãe na pele Afe Mãe na pele, afe Mãe na pele, afe Mãe na pele Afe Mãe na pele, afe Mãe na pele não Lê, ué, 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 mamã. Depois que se passa, cede moe que deixe ver. Mamã, mamã, mamã. Quem é muito mais? Comece a mim? Eu vou falar e poder derrubar. Sim, eu tenho ame. Eu tenho ame. Amor Vai fazer-me a pele, oh, 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 oh. Vai fazer-me a pele, vai fazer-me a pele. Vai fazer-me a pele, vai fazer-me a pele, oh, 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 oh. Si jamais s'hiver, e o não vou ganhar, Vien, vien, vem, mamã, De quando que está passando, Cê moi que deixa de viver, mamã, Buffer mola, Buffer mola velô, Affer mola velô, Affer mola velô, Goh. Affer mola velô. Affer mola velô, Affer mola velô, Goh. Se estoura, mas... Vamo bagaio com o saque Dança pra Kadera Basta que o Pedra, cara La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la La, la, la La, la, la Aya, aya, aya Alô, vagas, easy bass Gatai, easy bass Zopo, zopo Zopo, zopo 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 e aí o o o o o o o o o Vida mais! Vida mais! Só pra cá, só pra cá, só pra cá São Paulo Vamos, vamos ver 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 Vamos, vamos ver